I'm singing in the rain You're singing in the rain Bem-vindo ao nosso módulo em que a gente vai falar sobre paredes. Exatamente, paredes, painéis, paredes estruturais. No Steel Frame, diferentemente da construção tradicional que você está acostumado, a gente não trabalha com pilar e viga estrutural. Não tem aquelas vigas de concreto que você está acostumado a ver? São altas, aqueles pilares de concreto mais largos. No Steel Frame, a gente não trabalha isso. No Steel Frame, as nossas paredes são elementos estruturais que fazem parte da estrutura. E é isso que a gente vai falar nesse módulo. Você vai entender certinho como isso funciona. Então vem comigo que eu vou te explicar agora. Primeira coisa que você tem que entender. Quando a gente fala que a parede é um elemento estrutural, quer dizer que ela suporta cargas. O que são essas cargas? As cargas são o peso próprio da estrutura, quando a gente fala peso próprio, seria o aço, seria a placa de gesso, a placa cementícia, a placa OSD, piso cerâmico que você vai colocar, bancada de granito, todo e qualquer material que faz parte da construção. Além disso, o que mais a gente tem de carregamento? O que a gente mais tem de carga na nossa estrutura? A gente também tem a sobrecarga, ok? A sobrecarga nada mais é do que a carga de utilização. São pessoas como eu, aqui em cima da laje, pulando, ou então se movimentando, ou então móveis, mobiliários. Tudo isso faz parte da sobrecarga. E é importante você entender que a sobrecarga varia. A sobrecarga de uma casa é diferente da sobrecarga de um escritório, é diferente da sobrecarga de um banco, é diferente da sobrecarga de uma escola. Cada tipo de utilização que a gente tem para algum tipo de edificação ou construção, demanda uma sobrecarga diferente. E outra coisa importante, a variação dessa sobrecarga é tão grande, e para você ter ideia, a sobrecarga de uma residência, ela normalmente é de 150 quilos. Agora quando a gente vai falar já da sobrecarga de uma escola, por exemplo, que eu tenho um fresquinho na cabeça agora, a gente dobra isso. A sobrecarga passa para 300 quilos, ou seja, eu tenho duas vezes mais carregamento. Isso não necessariamente quer dizer que eu vou ter duas vezes mais estrutura na minha obra, duas vezes mais aço na minha obra. Os cálculos não são simples assim, a gente simplesmente dobra o aço e está tudo bem. Mas você precisa ter ciência. Cada tipo de utilização demanda uma sobrecarga diferente. Outro ponto importante que você tem que considerar, além das nossas paredes, né, que pegam o peso próprio e a nossa sobrecarga, a gente tem as cargas de vento. A carga de vento influencia muito na nossa estrutura também, principalmente na hora das paredes, que a gente tem que fazer os contraventamentos e alguns reforços estruturais para a nossa construção, ela não se deformar com o vento. O vento, no fundo, é um grande vilão da nossa estrutura. Agora, o que eu vou mostrar para você? A gente tem um exemplo, nesse momento, de uma parede estrutural. Como você pode ver lá em cima, as minhas tesouras do telhado estão casando certinho com o meu montante. Isso quer dizer o quê? Que o meu perfil da parede, ele funciona como se fosse um pilar. Ele está pegando um carregamento. Aqui do lado, mais na lateral, a gente tem uma outra parede em que a gente não tem nenhum tipo de carregamento. Como você pode ver, ela é uma parede de vedação em que a minha tesoura do telhado ela não cai em cima do montante. Isso vai estar acontecendo quando? Quando é uma parede que serve para separar ambientes ou uma parede que, no fundo, você pode utilizar para outra coisa. No caso, essa parede, ela não pega a sobrecarga de utilização do telhado, no caso que a gente tem aqui, mas ela tem algo que ajuda. O que é? Ela tem um contraventamento. Como você pode ver aqui, esse zigue-zague é um sistema de contraventamento da estrutura e ele ajuda a segurar a carga de vento. E isso pode acontecer. Você pode ter uma parede que ela vai pegar o peso próprio e a sobrecarga. Às vezes, ela não tem função para pegar a carga de vento, onde que a gente tem algum tipo de contraventamento. Da mesma maneira que você pode ter uma parede de vedação que ela não vai pegar o carregamento de peso próprio nem de sobrecarga, mas, em contrapartida, ela tem um sistema de contraventamento. Ela está lá para ajudar a construção a resistir à carga de vento. Fechado? Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco mais sobre como funcionam os elementos estruturais de uma parede, como é que funcionam os contraventamentos. Então, continua comigo, pega essa aula, anota tudo direitinho e começa a pensar. A minha obra tem paredes estruturais ou não estruturais? Quais são essas paredes? Esse é o primeiro passo que você tem para começar a analisar o seu projeto. Just singin', singin' in the rain A Mãe A Mãe A Mãe Obrigado.